Olá, você sabia que praticamente todo dia, com certeza, você come eucalipto? Pois é, nós somos consumidores de eucalipto, diretamente. O Brasil tem uma enorme área plantada em eucalipto, mais de 5 milhões e meio de hectares, com uma belíssima produtividade média de 39 metros cúbicos por hectare ano. Agora, acontece que um dos produtos do eucalipto é a chamada celulose solúvel. É um produto rico em solulose, muito limpo, muito claro, muito alvo. E ele é utilizado, primeiro, na produção de tripas de celulose. São essas tripas de celulose que revestem as salsichas, as linguiças e um grande número de embutidos. Então, quando você consome esses produtos, está consumindo eucalipto. Essa celulose solúvel, ela é muito boa também como estabilizante, emulsifiante e espessante. Então, ela entra na composição de iogurtes, de sorvetes, de molhos, de diversos doces, de hambúrgueres, de queijos, de sopas, etc. Ela está presente em tudo isso. E quando a gente consome isso, está consumindo eucalipto. Também em muitos produtos de cosmética, ela entra também na composição do revestimento, das cápsulas, dos comprimidos que nós usamos. Diversos gelos, até dentifrícios, utilizam essa celulose solúvel. Que também é utilizada na fabricação de lentes de contatos. Entra até em filtros de cigarro e em televisores, em telas LCD. O Brasil produziu em 2020, 21 milhões de toneladas de celulose. 6,4% a mais que o ano passado. E vai continuar crescendo. Nós somos um grande produtor e consumidor de eucalipto. Até onde as pessoas nem imaginam. Tchau. Tchau.